Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você do Signo de Libra. O que esperar para as próximas 48 horas? Signo de Libra, nove cartas para esta leitura. Vamos cortar aqui duas vezes e vamos começar esta conversa do Signo de Libra com a Carta do Sol. Carta do Sol, uma vitória já abrindo aqui, olha, Imperador, Concretização. Então, Equilíbrio Financeiro com seis de Ouros, olha só, energia boa aqui, hein? Equilíbrio nos relacionamentos também, por que não? Dois de Copas, sete de Paus. Talvez você tenda que lutar por alguma coisa, já vamos falar sobre isto. Quatro de Espadas, você está precisando de descanso. Signo de Libra, escreva aí nos comentários, às vezes é dar um descanso para aqui, para o coração. E já que eu estou falando de coração, pessoal, esta é uma leitura geral, eu não vou estar falando de uma área em específico, então você vai pegar o que eu disser aqui e vai adaptar. Pode ter a ver com, para você pode ter a ver com o trabalho, com o relacionamento, ok? Com questões financeiras, carta da justiça, olha aí você assinando um contrato, resolvendo um conflito, talvez. Rei de Ouros, estabilidade do Rei de Ouros e, olha só, Roda da Fortuna, a sua sorte mudando. Sorte mudando. Eu acho que eu vou começar aqui pela Roda da Fortuna, porque realmente eu vejo a sua sorte mudando. A gente começou com a Carta do Sol e estamos aqui fechando com a Roda da Fortuna. E as coisas vão começar a evoluir mais rápido na sua vida. Escreva aqui nos comentários se você está sentindo isso, que as coisas estão evoluindo mais rápido e que a sua sorte está mudando, que as coisas estão dando mais certo. Porque eu acho que sim, a Roda da Fortuna aqui está dizendo que a sua situação vai melhorar. Carta que apareceu primeiro foi a Carta do Sol, então já tem uma vitória aqui. Eu vejo, sabe o quê? Você, nos próximos dias, manifestando algo positivo na sua vida. Isto é a Carta do Sol. Isto é que é a Carta do Sol. Então, escreva aí nos comentários o que é que você está torcendo, o que é que você está fazendo figas para manifestar, para realizar, para conseguir, para conquistar na sua vida. Carta do Sol, Carta da Conquista. Escreva aqui nos comentários o que é que você espera conquistar nos próximos dias, um novo emprego, uma promoção, o que quer que seja, um novo amor. Escreva aqui nos comentários a carta que vem a seguir. Nós temos aqui o Imperador e o Imperador, ele está colocando algo aqui muito importante. Algo que tem a ver com você materializar alguma coisa na sua vida, algo que você estava à espera. Então, o Sol com o Imperador, eu acho que eles estão indo na mesma direção. E eu vejo você concretizando algo importante. Então, algo que você já vem trabalhando há algum tempo, pode ser um projeto, pode ser N coisas, pode ser algo relacionado à sua casa, a uma viagem. Pode ter até a ver com você ir viver em outro país, morar em outro país. Você vem se preparando, vem focando as suas energias, os seus esforços, preparando a sua vida, enfim. Se preparando financeiramente e eu vejo você concretizando algo importante. Algo importante aqui, para que fique claro, é qualquer coisa que vá trazer uma mudança importante para a sua vida. Uma mudança não é algo que vai ser saboreado apenas num breve momento e depois a vida continua a mesma. Eu acho que vai, algo que vai trazer alguma mudança para a sua vida. Agora, está aqui o Imperador, ele está do lado do Sol. Então, eu acho que é importante também dizer o seguinte, nos próximos dias, toma cuidado com a forma como você lida com as coisas à sua volta, com a vida como um todo e como você lida com as pessoas. Então, evite rigidez, evite ser muito rígido com você mesmo, com você mesma e muito rígido com os outros. E por que não dizer, a gente está falando do Imperador, não é? Cuidado com a forma como você reage a determinadas situações. Evite reagir com agressividade, evite perder a cabeça. Trabalhe a calma nos próximos dias. Não estou dizendo que você vai reagir de forma agressiva, mas já fica aqui a dica, porque às vezes é uma situação que aparece, que surge, de repente na nossa vida e a gente reage daquela forma. Então, já estou deixando a dica aqui, porque pode ser algo que irá se manifestar aí na sua vida nos próximos dias e você pode perder a cabeça, tá bom? Pode ser uma injustiça. O Imperador não gosta de injustiça. Escreva aqui nos comentários se você também é assim, se você não pode ver uma injustiça que você já sightsee. Então, escreva aí nos comentários. E vamos para a próxima carta. E eu vou seguir aqui a energia da primeira fileira, né pessoal? Então, temos nove cartas aqui. Como vocês viram, eu já mostrei as cartas todas. A primeira fileira tem o Sol e o Imperador. Se tem o Sol e o Imperador, muita força, muita vitória começando. E a gente tem o Seis de Ouros. Então, eu já vou começar dizendo que eu vejo você nos próximos dias equilibrando as suas finanças. Para alguns de vocês, tem a ver com eliminar dívidas. Eliminar dívidas, isso pesa muito. Mas é uma carta de sucesso. Então, o sucesso aqui, voltando a dar o exemplo do trabalho, pode ser uma promoção, por exemplo. Uma promoção no emprego. Pode ser você conseguindo um cliente importante para o seu negócio. Pode ser o sucesso aqui. Pode ter a ver com você conseguir vender algo. Talvez você esteja querendo vender a sua casa. Daí por diante. Então, eu vejo aqui um equilíbrio financeiro chegando para você ou começando para você já a partir dos próximos dias. Signo de Libra. Vamos passar aqui para a segunda fileira de cartas. Dois de Copas. Dois de Copas também é uma carta de equilíbrio. Então, eu vejo aqui você, de uma certa forma, resolvendo algum tipo de conflito no seu relacionamento, na sua relação. Ah, Denis, por que você está levando essa conversa para conflito? Não é um pouco negativo dizer isso? Pois é, está abaixo dessa carta, que é a carta da justiça. Não posso ignorar. Então, para alguns de vocês, sim, eu vejo você resolvendo algum tipo de conflito no relacionamento. Mas é uma carta que fala de uma maior união nos próximos dias. É uma carta, dois de Copas, para mim, é uma das cartas que tem a ver com alma gêmea, com relacionamento, com amor verdadeiro, com uma fase boa no amor. Eu prefiro dizer isso porque uma fase boa no amor, para uma pessoa, pode ser o quê? Ela está sozinha, pode ser começar um novo relacionamento. Uma fase boa no amor pode ser uma melhor fase dentro de um relacionamento que já existe. A pessoa já pode estar se relacionando. Escreva aqui nos comentários se você sente essa energia. Pessoal, porque assim, esse dois de Copas que eu estou falando, ele está cercado pela carta da justiça. Eu já vou falar da carta da justiça daqui a pouco, mas tem o sol acima desta carta. Então, tem o sol em cima, tem o dois de Copas, tem a carta da justiça na terceira fileira. Então, eu acho que sim, tem a ver com uma boa fase. E a boa fase, para alguns de vocês, voltando aqui ao meu primeiro comentário sobre dois de Copas, pode ter a ver com resolver conflitos no relacionamento. Sim, tá bom? Então, vamos lá. Sete de Paus, está abaixo da carta do Imperador. Sete de Paus com carta do Imperador. Tem que começar já falando, olha, próximos dias talvez você tenha que lutar por aquilo que é seu. Então, lute por aquilo que é seu. Tenha coragem, tenha perseverança. Então, não desista. Esta é a carta. E assim, eu gosto muito desse desenho, porque mostra uma pessoa que está buscando equilíbrio. Não é o tema central desta carta. Não tem nada a ver com buscar equilíbrio, pelo menos da forma que eu vejo, mas tem uma pessoa que está numa redoma e buscando equilíbrio, se cercando de boas energias. Por quê? Porque você precisa disso. Você precisa impor limites. Impor limites, às vezes, é justamente não deixar que determinadas energias, ou não conviver com determinadas energias, às vezes, pode ter a ver com isso. Mas o mais importante aqui, é isso que eu quero dizer, é que você, nos próximos dias, você precisa estar bem. Estar bem. Estar bem energeticamente. Não é para você estar zen. Não é nada disso. É para você tomar as melhores decisões. Porque a vida vai te colocar aí algum desafio, alguma situação. E, dependendo de como você estiver internamente, aqui e aqui, você pode não tomar a melhor decisão. E, às vezes, sabe o que acontece? A pessoa não está bem emocionalmente. Ela fala assim, Ah, eu não quero essa dor de cabeça. Eu não quero entrar nessa briga. Deixa, deixa. Olha, podem ficar com tudo. E, aí, ela abre mão de coisas que são dela por direito. E, aqui, o set de paus está dizendo para você lutar por aquilo que é seu. Signo de Libra. Vamos lá. Falei de luta. Falei de amor. Entramos aqui no set de espadas. Seja como for, olha, é provável que alguns de vocês estejam aí já... Sete de espadas. Desculpa. Quatro de espadas. É provável que alguns de vocês estejam já há algum tempo aí vivendo algum tipo de conflito. E pode até não ser conflito, mas pode ser o quê? Vivendo uma situação que está sugando, sugando, desgastando a sua energia. Principalmente a energia mental. Consumindo. É esse o termo. É esse o termo que eu quero. A memória não está melhor, né, pessoal? Isto se chama velhice. Eu quero viver até os 125 anos. Estou com 52. A velhice está aqui pegando a minha memória. Vamos lá. Estou brincando, né? Senão o pessoal que tem 52 anos aí vai dizer que... Oh, o time chamou de velho. Mas eu tenho 52 anos, pessoal. Eu sou de 71. Mas essa carta aqui, ela, para mim, ela tem a ver com isso, nessa posição. Algo que, de uma certa forma, pode estar consumindo a sua energia e pode ser algo relacionado a dinheiro. De onde você tirou isso, Denis? Bom, seis de espada, seis de espada. Seis de ouro está por cima desta carta. Então, você pode estar aí já há algum tempo sendo consumido. Descansa. Está na hora de você descansar. De você fazer um reset. Aí, essa carta está chamando a sua atenção para você buscar equilíbrio. Você precisa procurar se equilibrar. Ok? Procurar se equilibrar. E também trabalhar a sua autoestima. Trabalhar o amor próprio. Presta atenção nisso. Talvez, olha, seja o descanso. Talvez o descanso aqui, signo de Libra, seja para aqui, para o coração. Dá um tempo. Espera. Ok? Espera você se recompor. Vamos para a carta da justiça, que eu já tinha falado aqui há um minuto atrás. Primeira coisa que está caindo aqui em cima da minha cabeça, intuitivamente, é que você, nos próximos dias, vai começar a se libertar de um karma. Um karma que vem te perseguindo aí. Escreva aí nos comentários se você sente que você está tendo já essa libertação. Sinto que é, sim, uma carta que está falando de vitória. Talvez uma vitória em algum processo. Levando para um lado menos conflituoso e até mais positivo. Eu vejo você, por exemplo, assinando um contrato. Tanto pode ser você tendo um novo contrato de trabalho. Você assinando um contrato para alugar uma casa. Um contrato para vender uma casa. Pode ser alguma coisa, um contrato importante para você. Você assinando esse contrato aí já nos próximos dias. A carta da justiça está do lado do homem do progresso, da estabilidade. Rei de ouros, progresso, estabilidade para a sua vida. Acima desta carta está o seis de pausa. Então, eu acho que é assim. Você precisa aprender a gerir melhor o seu dinheiro. Esta vai ser a sua participação neste processo. Ah, Denis, mas você acabou de dizer que eu estou progredindo para uma estabilidade. Pois é, neste processo de progredir para a estabilidade, para você ajudar, para você participar desse processo, você precisa, sim, neste momento, aprender a gerir melhor o seu dinheiro. E eu vou mais longe, porque o rei de ouros, muitas vezes, fala de alguém que aparece na nossa vida e dá dicas importantes. Então, talvez você até, sobre dinheiro, dicas importantes sobre dinheiro, sobre negócio, talvez você até conheça uma pessoa que seja, sim, uma pessoa que é bem-sucedida, ou que foi bem-sucedida na vida, e você pode pedir ajuda para essa pessoa, no sentido de pedir uma opinião, quer que eu faça, quer que eu não faça, esse tipo de coisa, ok? E a Roda da Fortuna, fechando aqui, como eu já tinha falado, eu acho que a sua sorte está mudando. Não tem muito para onde ir aqui com essa Roda da Fortuna, porque com todas essas cartas, o que me chama a atenção é o Sol com o Imperador. O Sol com o Imperador lá em cima. Olha, signo de Libra, eu acho que nos próximos dias você deve fazer de tudo, tudo que estiver ao seu alcance para concretizar aquilo que você quer. Se você está aí equilibrando um monte de pratos, apagando um monte de incêndios, lidando com coisas que não são tão urgentes, ou que nem tem a ver com você diretamente, foca naquilo que vai te colocar numa posição melhor daqui para frente. É isto, signo de Libra. Tudo bem, e esta foi a minha leitura para você do signo de Libra. Como sempre, eu desejo o melhor da vida para cada um de vocês. Deixe aqui o seu comentário, comente, compartilhe este vídeo com os seus amigos, clique no like, no gostei, no joinha, e siga o nosso Instagram, Místico Zen. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.